Olá, me chamo Tiago. Por indicação de amigo estou lhe enviando esse caso que me ocorreu recentemente, mais precisamente em janeiro de 2022. Já vou dizendo logo, eu não vi aquele bicho que fazia barulhos medonhos, mas senti e ouvi aquilo fora de minha casa. Bom, tudo ocorreu no início do ano, meus pais tinham viajado para visitar meus avós e fiquei sozinho em casa por dois dias, no caso final de semana. Com isso aproveitei e fiquei até mais tarde na rua, que foram sábado e domingo, já que meus pais só retornaram para casa na tarde de segunda. Bem, foi assim. Na noite de domingo eu saí para jogar de bola com alguns amigos, em um campo que tem perto de minha casa. Dá-se em cerca de uns 200 metros até lá. Esse campo é daqueles de terra batida e com uma iluminação bem precária, tendo somente dois refletores, que a prefeitura ainda manda apagar às 10 da noite. Mas mesmo assim a gente joga lá quase todo dia. E no domingo não foi diferente. Jogamos até umas 9 da noite e depois ficamos na calçada da casa de meu amigo que mora na esquina, sendo que sua residência fica em frente a esse campo. E ali ficamos conversando até perto da meia-noite, hora em que ouvimos um uivo grosso e alto lá na mata, que fica logo depois a esse campo. O susto foi tão grande que eu e meus amigos rapidamente entramos na casa com cadeiras e tudo. E ficamos nos perguntando e achando que era um lobisomem, pois foi uma coisa medonha e assustadora. Parecia um bicho e uma pessoa gritando ao mesmo tempo. Mas por causa do nosso alvoroço e do barulho do portão que bateu, a mãe de meu amigo chegou brigando com todo mundo e perguntando o que estava acontecendo. Então falamos sobre o que a gente ouviu, e ela disse que era só um cachorro. Mas mesmo assim duvidamos, e continuamos achando ser um lobisomem. E por causa daquele uivo assustador, todos começaram a voltar para suas casas. Como eu moro na metade da rua, mais longe da casa de qualquer amigo meu, eu corri o máximo que pude, com medo de alguma coisa acontecer. Mas cheguei em casa são e salvo. Tomei um banho bem rápido e fui direto para a sala assistir um pouco, para tentar esquecer aquilo que estava em minha mente. Mas cerca de 40 minutos depois que entrei em minha casa, comecei a ouvir um barulho assustador na rua. Era uma coisa grave e cansada que estava vindo lá de baixo, da mesma direção do campo. Aquilo veio vindo e passou muito rápido pela minha casa. Deu para sentir quando aquilo batia os pés no chão. Eu que estava sentado na cadeira travei de medo e não me movi em nenhum momento, pois não tive reação de nada. Só parei e comecei a ouvir aquela coisa que veio vindo lá de baixo e passou muito rápido pela minha casa. Só quando aquilo já estava bem longe que eu desliguei a TV e fui bem rápido para o meu quarto, que ficava logo depois da sala. E já quando estava lá, novamente escutei aquele som assustador, que agora vinha mais lento, quase parando em frente à minha casa. E senti que aquilo sabia que eu estava acordado, pois foi como se eles tivessem escutado ou sentido a minha presença. Porém, aquilo foi descendo a rua lentamente e não voltou mais. Eu me cobri com os panos e tentei dormir o mais rápido que pude, pois não queria ouvir de novo aquela coisa. E com muito custo acabei pegando no sono. No outro dia, contei aos meus amigos do som estranho que eu vi. E pra minha surpresa, um outro amigo meu também ouviu. E disse que aquilo subiu e desceu a rua assim como eu escutei. Ficamos achando que era um lobisomem. Tanto que depois comecei a vigiar a rua, pra tentar tirar uma foto ou gravar. Pois da primeira vez como foi uma aparição de surpresa, eu não tive reação de nada. Só medo e pavor. Ainda hoje eu fico acordado pra ver se escuta aquele mesmo barulho. Que não dá pra descrever de tão medonho e estranho que foi. E sei que muitos vão duvidar. Mas naquela noite alguma coisa passou em minha rua. E com toda certeza, era um lobisomem. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like pra fortalecer o canal e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.